Dicas Tech, quero comprar no Magalu. Eu tenho um consórcio no Magalu e eu quero comprar um PC. Galera, aqui vende consórcio, tá? Pra quem não sabe, Magazine Luiza vende consórcio. Tem gente que faz consórcio do valor do dinheiro ali e quer comprar o PC. Entre em contato comigo, lembrando que eu deixo meu WhatsApp na descrição do vídeo e o link desse PC vai estar no comentário fixado. Nesse vídeo eu vou mostrar teste em jogos, eu vou falar sobre o PC, vou mostrar sobre a loja, rebatuta, ali no reclame aqui. Então preste atenção a cada detalhe, que é o seu dinheiro que está em jogo, ok? Tem pessoas também, eu acredito que tem cartão do Magalu, vende no boleto, tem crediário próprio. Então a pessoa tem que comprar aqui no site. No crediário próprio, provavelmente vai ser esse valor de praticamente R$3.000, tá? 10 vezes de R$299,99. Aí aqui a avisa, R$2.700. A Magazine Luiza vai entregar, a rebatuta vende. Dicas Tech, mas pra que avaliar, cara? A galera que comprou já avaliou. Galera, normalmente a pessoa que compra é mais leiga, tá? Aqui é uma pessoa profissional, fazer análise técnica, mostrar teste em jogos e você vai comprar um PC sabendo o que você está comprando, ok? E outra coisa, essa avaliação aqui, fica atento não só no Magalu, mas outros sites também. Isso aqui qualquer um avalia, até quem não compra avalia, tá? Então fica atento a isso aí. Como assim, Dicas? Até quem não compra, ó. Pessoal, excelente. É pro meu filho, meu filho amou. Beleza, né? Eu quero avaliar também, eu clico aqui na estrelinha aqui, galera, ó. E eu vou pro site aqui e avalia aí. Aqui, já estou no lugar de avaliar, ó. Vou dar duas estrelas pra ele, não comprei. Eu nunca comprei esse computador, tá? Vou dar uma estrela aqui, vou dar uma estrela aqui. Eu posso dar cinco pra todos, ó. Dentro do site Magalu, coloca o... Ó, roda tudo, aí tu vai lá e compra e não roda nada. Um leigo avalia uma pessoa mal intencionada. Isso aqui é uma coisa que o Magazine Luiza tem que consertar. Outros sites também já mostrei pra vocês, tem vários erros de avaliação. Que a pessoa é só fazer o login. Como é que você entrou nessa tela, Dicas Tech? Eu cliquei aqui na estrelinha e já fui pra aquela tela. Fiz o meu login dentro do Magalu. E estou avaliando aqui o produto, sendo que eu não comprei. Então, eu posso falar qualquer coisa que é referente ao produto, que é ruim, que é bom. E você vai acreditar, provavelmente. Essa avaliação que eu faço aqui no canal, eu mostro o teste em jogos e falo a questão técnica. Isso aqui, galera, ó. Você já sabe que a avaliação não compensa, não é perder teu tempo. Então, vamos lá pra avaliação técnica e vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um Ryzen 5, um 4600G. Já olhei aqui embaixo, já tem aqui essa informação. Ele é 6 núcleos e 12 threads. Trabalhar dia a dia, até com um Corel Draw ali, dá pra usar pra iniciar com programação, marketing digital, trabalhar com internet, faculdade. É um processador bom, porque ele tem 6 núcleos e 12 threads. Ele tem um G no final, ó. Se você observar, esse G significa gráficos. Esse gráfico é o chip gráfico de uma placa de vídeo que tá embutido ali junto ao processador. O nome dele é Vega 7. Ele vai rodar vários jogos. Então, pro cara que quer trabalhar, estudar e ainda quer jogar alguns jogos, excelente. Roda até GTRP, Free Fire, Fortnite, CSGO. Vou mostrar o teste em alguns jogos pra vocês desse computador. Ele não fala a marca do monitor. É um monitor de 23 Full HD, tá? A resolução dele é Full HD. É a resolução que você tá assistindo esse vídeo. Mesmo que você não entenda de resolução, existe ali antes no YouTube, era HD. Agora é Full HD. A imagem melhora um pouco, os pixels se ajunta e fica mais real a imagem. Então, esse monitor te entrega uma imagem ali mais legal. E o monitor também do tamanho interessante, 23 polegada, 75 Hz, tá? O Hz significa ali, no caso, um exemplo. Tô jogando um CSGO a 75 Hz, 75 FPS. O teu monitor vai te entregar essa experiência de até 75 FPS, ok? Só pra você entender. Ah, e se ele passar de 75 FPS o meu PC? O teu monitor não consegue entregar isso. Ele vai entregar o máximo aqui. Mas isso não é problema. Inclusive, acho que o meu aqui que eu tô usando é 60 Hz, alguma coisa assim. Agora, pro cara que vai jogar profissionalmente, nesse caso aqui, não daria. E também, o cara vai jogar profissionalmente. O computador tem que ser bem mais caro, tá, pessoal? Então, entenda isso. Então, vem o headset. Aqui na foto ilustrativa, a gente não sabe qual é. É, teclado, tem um LED e o mouse e a base do mouse, beleza? A placa-mãe, eles não falam qual é, se é um A320, um A520, qual a marca. Não fala a informação sobre a placa-mãe. Mas aqui tem um ano de garantia. E ele fala, né? O produto é imagem meramente ilustrativa. Então, você tá vendo essa imagem aqui, pode vir um outro gabinete. Ah, não chegou aquele. Pode vir outro. Lá embaixo tá falando. É importante você saber disso, ok? Galera, vou mostrar as informações também da loja pra vocês. Mas antes, vou mostrar aqui isso, dicas tech mais, tá? Galera, esse canal, isso aqui é uma comunidade de hardware. Você não tá assistindo só esse vídeo. Você vai permanecer aqui. Por quê? Porque eu deixo meu WhatsApp público. É isso, galera. Meu WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. Aqui, o objetivo desse canal é trazer análise e promoção de PC game montada. A gente tá com mais de 32.900 inscritos. Mais de 1.400 análise e promoção. Igual, eu tô fazendo uma análise aqui completa. Vou mostrar teste em jogos pra você. E você fica fazendo parte dessa comunidade. Por quê? Porque eu deixo meu WhatsApp. Você vai ter contato direto comigo. E manda o vídeo do PC. Lembrando que você entra pelo link. Eu vou deixar no comentário fixado pra ter meu suporte. E manda o vídeo. O vídeo não precisa te filmar. Você chegou certinho? Já atendeu? Tá ok? Pra gente colocar aqui, junto com esses outros. Tanto inscritos que comprou algum PC. Outros computadores de outras lojas. E mandou aqui o relato. Então, aqui sim, avaliação verdadeira com vídeo. Galera, não que eu tô falando que essas aqui não são. Que estão embaixo. Mas tem como você fazer uma avaliação sem comprar o produto, né? Aqui no Dicas Tech+, você envia a avaliação. Dicas Tech, comprei o GTRP. Tá rodando assim. Tá legal. Chegou assim. Enquanto já demorou pra chegar. Foi assim. Comprei pra trabalhar. Pra programar. Marketing digital. Pra estudar. O PC tá bom. O PC tá ruim. E eu posto aqui pra vocês, tá? Se você mandar o formato em pé shorts. E tem vários vídeos também. Então, o canal Dicas Tech é uma comunidade de hardware. De PC montado. Que você vai economizar 100, 200. Já teve pessoas que economizou até mil reais aqui. Porque participam do canal. Eu posto as promoções. Nesse caso, é indicado esse computador. Pra uma pessoa que tem algum vínculo com a loja Magalu. No caso, um boleto. Vai comprar no boleto. Tem um crédito já no boleto. Tem um consórcio. Um cartão. Alguma coisa no Magalu. Tá, pessoal? Você encontra opções aí mais interessantes. Aonde, Dicas Tech? A gente tá com mais de 1.400 vídeos. Então, você vai ter que assistir muito vídeo. Pra descobrir qual PC comprar, né? Se você tiver ali um cartão de crédito próprio seu. Então, pra facilitar pra vocês. Tem um site Dicas Tech+. Você entra aqui. E tem vários computadores. Você clica na imagem. E vai pro site que vende. Quero esse. Clica na foto do PC, tá? Aí você vai pro site que vende. Todos esses computadores que estão aqui. São computadores de loja confiáveis. Faz upgrade. Funciona no Windows 11. Roda diversos jogos. Se você quer saber sobre o PC. Tem um vídeo do lado, tá? Esse aqui também tem um vídeo do lado. Esse aqui, Dicas Tech, tem um vídeo. Mas é um vídeo de um inscrito que comprou. E cadê o Roda no Jogo? É o mesmo desse aqui, galera. O mesmo processador, tá? Então, não precisa ter o vídeo aqui. Você quer saber o jogo? Assiste esse vídeo desse aqui e compra esse, tá? Quero comprar ele completo. Com a foto tudo junto. Com o monitor, Dicas Tech. Eu quero comprar com a foto tudo junto. Tá aqui. Quero comprar só a torre ali. Só o gabinete. Tá aqui. Aí compra o monitor. Clica no monitor. E compra o kit, teclado, mouse, etc. Quero comprar esse aqui. Só o computador. Aí você compra aqui. E depois compra o monitor. E assim vai. E tem vários, galera. Só clicar na imagem, ó. Aqui tá tudo mastigado pra vocês. Isso aqui eu fiz análise. Comparei com peças. As melhores lojas possíveis. Coloquei aqui pra vocês. Tudo mastigadinho. O cara que é leigo vai entrar aqui. Compre o PC dele. Economizou e comprou um negócio bom. Tá? Montado. Todos são montados no Brasil. Com nota fiscal. Com garantia. Dicas Tech tá bom. Mas eu quero comprar no Magalu. Beleza. Vamos lá. Vou contar do Magalu. Ó. Rei Batuta. É a loja que tá vendendo aqui, ó. Rei Batuta. Quatro. Magalu tá entregando. Vamos ver no Reclama aqui como é que tá. Rei Batuta. Seis meses. Tá regular. Quem tá comprando lá. Quem não entende essa questão do Reclama aqui. Eu vou explicar agora. O Reclama aqui é um site. Que a pessoa, por exemplo. Tu comprou esse PC. Aí tu vai entrar em contato com a loja. Porque o PC deu um defeito. Um exemplo. Aí a loja não te atende. E você vem aqui no Reclama Aqui. Porque aí que você reclama aqui. Que esse site do nome já é Reclama Aqui, né? Você reclama sobre a loja. Que no Rei Batuta tá aqui o nome da loja. E eles vão ter que vir aqui. Responder você. E solucionar o problema. Você só vai indicar essa loja. Se ele solucionar o problema. Cada vez que ele solucionar mais problema. E as pessoas indicar. Falar ali. Eu compraria de novo. Resolver o meu problema. A nota deles vão aumentar, tá? Então ele aqui não tá bom nem ruim. Tá regular do último seis meses. Do último doze meses também. Vou ir regular. Se você for ver no geral. As pessoas que compraram. Não estão indicando. A nota tá 5.7. A nota máxima é 10, tá? Eu acredito que a média aqui parece que é 7. Alguma coisa assim. Então vocês tem que ficar atentos a isso aí. Dicas técnicas. Mas você indica. Sim. Porque teve escrito que já comprou da loja. Ribatuta. E veio certinho. Talvez, galera. No geral aqui. Quando coloca, né? Assim, no geral. A nota cai. Mas se você for ver no último meses. Eles estão ali fazendo tudo certinho, tá? Tá entregando. Tá tudo certinho. A nota subiu pra 6.7. Provavelmente tá resolvendo os problemas. Porque problema. Qualquer aparelho eletrônico que você comprar. Pode ter. E espero que melhore mais. E fica ótimo. Por exemplo. Se você for ver. As lojas que eu indico aqui, ó. Shopinfo. Que é essa aqui, ó. Você entra aqui, ó. Na Shopinfo. Esse computadorzinho aqui, ó. Top. Aí você vai ver no reclamo aqui. É 8.6, né? 8.6 a nota. Ok? Tem loja que tá aqui. Que nem no reclamo aqui tem a loja ainda. Então, ela precisa melhorar. Mas ainda vou indicar. Porque aqui tá regular. Então, ela já deu uma melhorada. Só você clicar em 2023. Você vê que as pessoas não estavam recomendando. Aqui, ó. Já diminuiu o problema. Ele conseguiu melhorar. Tá? Por que que dá problema? Porque é aparelho eletrônico. E às vezes ele é uma montagem. Alguma coisa. Na entrega. E a loja tem que resolver. Porque as pessoas vêm aqui e a far valiação. E fica ruim pra loja, né? Mas no caso aqui, se você ver no último ano. Um ano que a loja tá... Que melhorou bastante. Pra essa nota aqui, ela subir. Ela vai ter que considerar toda a nota ruim que teve antes de um ano. Então, pra eles conseguirem chegar aqui na reputação regular. Eles melhoraram bastante, tá, galera? Melhorou bastante. Porque essa nota aqui vai influenciar nessa nota de 12 meses, tá? Então, por isso que eu tô indicando. Provavelmente, se não tivesse essa nota ruim no geral, 2023, essa nota estaria até maior do que 6,7. Estaria um 7,5 ou 8, talvez, ok? Só pra vocês entenderem como é que funciona o reclame aqui. Teste em jogos, Dicas Tech. Como é que fica? Ah, e outra coisa, galera. Manda o vídeo pra mim. Aí tu compra o PC. Tu manda o vídeo. E vai ajudar outras pessoas. E você vai ter meu suporte. Que suporte? Às vezes... Preste atenção pra isso aqui. Tu compra o PC. A chave ali... Vou até falar logo a dica dessa aqui. A chave tá 220. Tua energia é de São Paulo, 110. Aí tu pensa que o PC tá com defeito, que ele não vai funcionar. Tem que mudar a chave. Teve caso de escrito que era o cabo. Eu ajudei. Teve caso de escrito que a loja... Não tô falando que foi essa loja. Mas esqueceu de colocar o boot ali do SSD. Formata o PC. Coloca o Windows. Instala e manda pro cliente. Montou o PC. Só que ele esqueceu de tirar o boot pelo pendrive. Aí a pessoa ali tentando ligar e o PC não liga. Tentando dar o boot pelo pendrive. Aí eu ajudei pelo WhatsApp. Tem várias formas de eu poder ajudar você. E você não precisar enviar o PC. Livre a dor de cabeça, tá? Então o que eu consegui fazer pelo WhatsApp, eu vou fazer. Mas tem que entrar pelo link de Castec. Quando entrar pelo link, vai aparecer o nome aqui. De Castec, tá? Influenciador Magalu. Esse nome aqui vai aparecer em cima. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Vai aparecer esse nome. Aí vocês... É compra o PC, tá? Ah, de Castec, mas eu quero outro e queria comprar pelo teu link. Aí você tem que entrar aqui. Nesse link que tá aí embaixo, no comentário fixado. Aí vai aparecer Dicas Téc, Influenciador Magalu. Aí você pesquisa o computador. Aí você compra e você me manda o vídeo. Meu WhatsApp tá na descrição dos vídeos aqui do YouTube, desse canal. Aí você me manda relatando. E eu posto aqui pra vocês, ok? E tem meu suporte também. Eu vou ajudar vocês aí, ok? Em qualquer coisa que eu puder ajudar pelo WhatsApp, que for possível, eu vou te ajudar. E até pra enviar pra garantir essas coisas, eu vou te orientar como que funciona. Que eu trabalho nessa área há mais de 20 anos. Beleza? Dicas Téc em jogos, cara. Eu quero ver como é que roda. Eu falo, pessoal, que roda, assim, quase tudo o PC. Roda muita coisa. O Apex Legends, ó, rodando aqui a 65 FPS. Essa imagem tá parada. Preste atenção pra isso aqui. CPU é processador. Tem um jogo aberto na tela. Tela cheia. O Windows rodando atrás. E ele tá usando 62%. O vídeo integrado, que corresponde a uma placa de vídeo RX 550, chega bem próximo. Tá 99%. Então, tu tem aqui, praticamente, 38%, né? Pra ser exato. 38% sobrando no processador rodando esse jogo. Só pra você entender que você tem magia ali ainda pra colocar uma placa de vídeo. Vai durar um pouco esse processador sem você precisar trocar. Porque um jogo com tela cheia tá 62%. Eu vou colocar aqui outros jogos pra vocês verem, tá? O Assassin's Creed, o Miragem. Só pra vocês terem uma noção. Um pouquinho mais pesado esse Assassin's Creed Miragem, tá, galera? Aqui tem teste em vários jogos. Vou mostrar alguns. Não vou mostrar todos. Ah, Dicas Tech, o meu que... Será que roda? Galera, tô dando um exemplo de jogos pesados. Como esse aqui, 43%. Esse aqui roda sem travar, acima de 35%, por aí. O processador tá usando 58%. E a Vega, 99%. A Vega, você adiciona uma placa de vídeo no futuro, se você quiser. Ah, Dicas Tech, a Vega não é uma placa de vídeo. É o chip da placa de vídeo, galera. É a placa de vídeo. Só que chama de vídeo integrado, mas é um chip que pegaram, um chip de uma placa de vídeo e colocaram aqui. Isso não é tecnologia, né? Um tempo, provavelmente, vai ficar assim. Ó, vai ter chip integrado. Já tem chip integrado ali, placa de vídeo que vale aí R$1.000. Só pra vocês terem ideia, R$900 e pouco. A da GTX 1650 tem chip integrado que empata ali com a GTX 1650. Processadores, ó. 55%, 58%. Dicas Tech, cara, eu vou comprar pro Warzone. Eu quero jogar competitivo. Aí não dá, né? Colocou 900p, lembrando que tem que baixar a resolução. E tá pegando aqui 58fps, tá? O vídeo aqui, a imagem, parou um pouco ali. Mas no jogo que travou, não. 43%, 40%. O Warzone, dos jogos mais pesados que tem pra PC, ele tá rodando ali a 45%. Galera, aqui é o vídeo, tá? Que tá enchendo aqui. Eu vou colocar um Counter-Strike 2, que esse jogo, o que que acontece com ele? Esse jogo aqui, ele é um jogo mais novo. Tá pegando 83. A versão primeira do Counter-Strike, o CS ali sem nenhum número na frente, tá? O CSGO, ele pega mais de 100fps. Aqui tá excelente já. Aqui acima de 60, roda sem travar. 37% do processador sendo usado. Até o Cyberpunk, roda ali acima de 30, 900p. O certo é colocar 720p. O que que é isso? É resolução de tela. Dentro do jogo que você faz isso. Configuração gráfica no jogo, quando você iniciar. E dependendo do jogo, você abaixa a configuração. Colocar o Dota. Alguns jogos eu vou mostrar pra vocês. Não tem como mostrar todos os jogos que existem pra PC, tá galera? Não tem como. Ó, 75%, 30% do processador sendo usado. Aqui é o vídeo também, tá galera? Tá carregando. O Dota é bem levinho, ó. Ele colocou Full HD 1920x1080. Colocar aqui mais um outro jogo. O FIFA, né? Que é o UFC 24 o nome agora. Tá rodando 53 FPS. FPS aqui em cima, lado esquerdo ali, 53. Fortnite também dá pra jogar, dá pra brincar. 68, 71. Forza Horizon 5 também, galera. O Forza, vai dar pra rodar ali. Acredito que é Full HD. Full HD, 48 FPS. Ó, GTA 5 também dá pra jogar. GTRP também vai dar pra jogar, 55 FPS. Vou colocar aqui um... Tem o Spider-Man, né? Um jogo um pouco mais pesado, mas você consegue rodar ali. Colocando no baixo, ficou 45 FPS, 900p. Vai em torno de 45, 40, por aí. No Minecraft também você consegue jogar 100 FPS. Pro BG também, galera. Vai dar pra brincar com o BG. Raybon 6, 85 FPS pro BG. E Raybon 6 também dá pra jogar. Vários jogos, tá? Eu falo assim, roda quase tudo. O cara tem o orçamento ali pra comprar dentro do Magalu. O crediário, o consórcio. É isso aí, cara. É esse PC aí. Red Dead Redemption 2. Porque o que que acontece, né? Lá dentro do Magalu, você vai achar i5, i7. Vários computadores antigos. Tá incompatível com o Windows 11. Não faz upgrade. Esse aqui faz. Eu vou até falar pra vocês alguns upgrades. Ó, 33. Esse jogo, o... Red Dead Redemption 2. Acima de 30 FPS. Então, aqui, ó. No caso, tem que colocar abaixo. Aqui é o vídeo, tá, galera? De novo, carregando aqui. Porque a internet tá ruim. Abaixo de... Tem que ficar acima de 30 FPS. Tem que colocar 720p, tá? Aqui, não fica legal 28 FPS. Resident Evil 4 também. Lembrando, o Red Dead Redemption 2 vai rodar no limite. Mas dá pra brincar ali. Esse aqui já roda melhor. O Resident Evil aqui. Com 56 FPS. Em alguns jogos, roda acima de 30 FPS. Já roda tranquilo. Outros jogos, tem que rodar acima de 60. Por isso que eu tô explicando aqui pra vocês. Esse aqui, 720p, ficou 28 FPS. Não fica legal. Você tem que colocar uma placa de vídeo ali mais forte. Dica, você tem que colocar uma placa de vídeo. Tem que ser uma placa de vídeo acima de 500 reais. Colocar uma de 500 reais, o vídeo integrado já é suficiente pra vencer essa placa ou empatar. 136 FPS pro valorante e assim vai. Qual upgrade dá pra fazer? Cara, se eu comprasse a SPC com Ryzen 5, eu colocaria uma RTX 4060. Uma placa de 2 mil reais. Tinha que trocar a fonte. Porque a fonte é chaveada, provavelmente ali no FALA que é 80+. Só que se você tiver com um orçamento menor, dá pra colocar um RX 6600. Isso galera, eu vou ajudar você no WhatsApp. Igual eu falei pra vocês. Compra, manda o vídeo, agenda o número do Dicas Tech+. Isso aí tudo. Upgrade, tudo eu ajudo ali a galera, tá? Por isso que aqui é uma comunidade de hardware. Porque eu ajudo vocês. Você vai ajudar outra pessoa mandando vídeo. Outra pessoa vai ver pra comprar. E ajuda. Da questão técnica, eu tô falando tudo aqui pra você. Então, com esse processador, eu colocaria a RX 6600, placa em até 1.400 reais. Dicas Tech, eu não tenho esse dinheiro não. Quando eu for comprar, eu vou jogar. Vai rodar os jogos que eu quero ouvir ali desse jeito. Só que quando eu fazer o upgrade, eu posso gastar no máximo 1.000 reais. Aí você pega ali uma GTX 1650. Não, Dicas Tech, eu só tenho 500 reais. Aí não tem placa de vídeo. Porque a placa de vídeo que tá aqui é melhor do que a RX 550. Na verdade, empata. É melhor por pouco ou perde por pouco. Mas aí você tem que apelar ali pra uma placa usada. Pode ser RX 580. Aí 500 reais, tu acha? Ela é usada. Tem que trocar a fonte. Qualquer placa que você for colocar aqui. Você tem que trocar a fonte de acordo com a placa de vídeo que você for colocar. Igual eu falei. Agenda. Faz o vídeo tudo certinho. Compra aqui com o influenciador Magalu, tá? O Dicas Tech. E você vai ter o suporte, beleza? Galera, isso aqui é, no caso, a placa de vídeo. O processador, dá pra colocar um Ryzen 7. Tem que ver a placa-mãe que vai vir. Mas vamos colocar aqui que vem a placa-mãe ali, legal. Ryzen 7 5700G, que é 8 núcleos e 16 threads. Ou um Ryzen 7 5700X. Aí você tem um processador pra fazer mais ali. Tem uma potência maior pra multitarefas, tá? Pra fazer várias tarefas ao mesmo tempo, beleza? Esse aqui já faz, tá, galera? Bem rápido o Ryzen 5. Dicas Tech. E abaixo desse Ryzen 5? Tem o Ryzen 3 e o Atlan. Isso é o da AMD. Da Intel tem i3, tem alguns processadores. Celeron tem vários processadores abaixo desse aqui. Você não tá comprando um computador, assim, bem de entrada. É de entrada pra games. Mas pra tarefas, dia a dia, é um computador excelente. E pra jogos, você viu ali, mesmo sendo de entrada um PC pra game, você consegue rodar vários jogos. Vamos considerar o de entrada um Ryzen 3, né? Um 3200G. Aqui é um Ryzen 5, você já tem. Aí você quiser subir o nível depois de processamento, Ryzen 7. É por isso, galera, que eu tô indicando esse computador. Porque se você for entrar no Magalu, vai achar a i7 da terceira geração, lá de 2013, 2012, que não tem como você melhorar o computador. Nesse caso aqui, vai ter como você melhorar o PC sem vender ele. Você vai melhorando, pode transformar esse PC num PC que roda tudo e ainda faz live. Você coloca uma placa de vídeo e melhora no PC com o tempo, tá? Então, fica atento a essa questão aí. Vamos até olhar outra coisa aqui, referente a... O que eu tenho que falar pra vocês. Eu acho que não tem informação, mas acredito que vai vir assim o tamanho da memória. Vem 16GB. Acredito que vai mandar dual channel, tá, pessoal? Se eles não mandarem... Ó, dual channel aqui é dados da placa-mãe. Eles têm que mandar dual channel. Se eles mandarem dual channel, esses FPS que vocês viram ali no teste de jogos, vai perder um pouquinho, tá? Mas você pode colocar mais memória e transformar em dual channel. Se eles mandarem um pente de 16GB, você coloca mais 16GB ou mais 8GB. Se ele mandar dois pentes de 8GB, já tá dual channel, tá? Normalmente, as lojas mandam dois pentes dual channel. Dicas técnicas não entendendo nada. Só pra ficar claro. Se mandar duas memórias, que não tem informação. Se mandar duas memórias, vai ser desse jeito aqui do teste. Se mandar só uma memória de 16GB, se mandar duas de 8GB, esses 136 FPS vai dar um 130, 125 FPS. Vai cair um pouquinho, tá? Mas aí você pode comprar mais outra memória depois e colocar pra ficar desse jeito do teste aqui, beleza? Se vier só uma 16GB, coloca mais uma 16GB e fica 32GB nele, ok? Você pode acrescentar também. SSD, Dicas Tech, tem como eu colocar mais? Tem como colocar de 1TB, 2TB? Tem normalmente duas, três entradas ali sobrando de SSD. Normalmente, ou até mais, tá? Depende do modelo da placa-mãe. Na hora que chegar, igual eu falei, eu sempre dou suporte ali pra você pelo WhatsApp. Galera, link no comentário fixado, tá? Eu conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês. Agenda o número aí do Dicas Tech na descrição do vídeo e entra no canal do WhatsApp. Lá no canal do WhatsApp, o que que tem lá? Tem as promoções de peças pra você ir melhorando o seu PC. Preste atenção pra isso aqui, galera. Não é obrigado você comprar esse PC e colocar na placa de vídeo. Não, Dicas Tech, já quero colocar amanhã. Não, cara. Tu compra o PC, eu uso o PC. Se ele te atende, você não faz melhoria nele, tá? Só se ele não te atender com o tempo, sai um jogo novo, mais pesado, aí você compra. Porque senão você vai gastar dinheiro à toa. Já tá comprando o PC, calma. Só tô te falando que ele faz o upgrade. Se você pegar um antigo, i7 da terceira, i5, você não tem como fazer esse upgrade. Você vai ter que vender o seu PC e perder dinheiro. Aqui não, você só troca o processador, ainda vende o processador antigo e recupera parte do teu dinheiro. Entende? Você quer comprar uma placa de vídeo, só colocar a placa de vídeo. E o processador Ryzen 5 vai levar diversas placas. Então, por isso que eu indico esse computador. Usa memória DDR4, tecnologia mais nova, tá? Galera, é esse PC aí. Mostrei aqui na rebatuta, no reclamo aqui, pra você entender como é que funciona. Mostrei o site Dicas Tech+, pra você ver que tem outras opções. Mas pra quem tem cartão de crédito, vai comprar a vista aqui, tá? Esse aqui é pra quem tem crediário dentro do Magalu. Mostrei a questão da avaliação. É só que tu clicar aqui. Qualquer um avalia, a avaliação melhor que tem é no canal Dicas Tech. Porque aqui no canal Dicas Tech, a galera manda os vídeos pra mim. Compro o PC, mando o vídeo, eu posto aqui pra outras pessoas verem, ajudar outras pessoas. Por isso que aqui é uma comunidade de PC Game, tá? E vou deixar o link no comentário fixado. Conto com o like de vocês, com a inscrição e até a próxima e valeu!